Chagas abertas, coração sangrando Dor e amor se misturando Corpo cansado, todo ensanguentado Porém realizado É Jesus que se entrega para nos salvar É Ele quem ensina o que é amar Do alto da cruz Ele provou o Seu amor por nós Do alto da cruz Ele entregou a sua vida a nós E nos deu o direito a salvação Tanto amor, tanta dor Sofreu o meu Senhor Sofreu o meu Senhor